A cruz e o sacrifício de Cristo Hoje, através do sermão intitulado A cruz e o sacrifício de Cristo, vamos dedicar algum tempo a compreender corretamente o significado da cruz na Bíblia. Em primeiro lugar, vamos abrir juntos o livro de Oseias capítulo 4. Vejamos a palavra de Deus em Oseias, capítulo 4, versículo 6. No capítulo 4, versículo 6, diz Meu povo, aqui, meu povo, significa todas as pessoas religiosas de hoje que afirmam acreditar em Deus. O meu povo está sendo destruído. Por que é que ele é destruído? Porque lhe falta o conhecimento. O conhecimento aqui é o conhecimento que nos salvará. Há um ensinamento demoroso que diz Se não adquirirmos e retermos o conhecimento de Deus, o conhecimento que nos salvará, as nossas almas serão destruídas. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Através do sermão de hoje, devemos ter o conhecimento e a compreensão corretos sobre a cruz e o sacrifício de Cristo para que possamos dar glória a Deus. Entre aqueles que visitam a Igreja de Deus, muitas pessoas dizem Por que é que não vejo a cruz na Igreja de Deus? Eles estabeleceram esta equação, dizendo, a Igreja sem cruz não é uma igreja. Então, podemos perguntar, a imagem da cruz pode ser um símbolo do cristianismo? De onde veio a cruz? Qual é a sua origem? Creio que devemos ter o conhecimento e a sabedoria necessários para a salvação para que possamos compreender corretamente o assunto relativo à cruz. Nós devemos prestar mais atenção ao precioso sangue de Cristo que foi derramado na cruz, em vez de olharmos para a própria cruz como um símbolo representativo. Então, como é que a Bíblia dá testemunho da cruz desde que época é que a cruz veio a existir e como é que ela foi passada até aos nossos dias? Vamos dedicar algum tempo a descobrir o que a Bíblia diz sobre este assunto e também confirmar a sua evolução ao longo da história. Em primeiro lugar, vamos compreender a perspectiva de Deus sobre a imagem da cruz, bem como a sua vontade, recorrendo a Êxodo capítulo 20. Vejamos os ensinamentos do capítulo 20, versículo 4, de Êxodo. No capítulo 20, versículo 4, está escrito Não farás para ti imagem de escultura. Aqui, escultura significa cinzelar ou esculpir. Para simplificar, é uma escultura. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem em baixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Em Êxodo capítulo 20, Deus escreveu a sua vontade relativamente aos ídolos, símbolos e esculturas, como o segundo mandamento, dos dez mandamentos. A vontade de Deus foi firmemente escrita como Não farás nenhuma imagem. No livro do Levítico capítulo 26, Podemos também confirmar os assuntos relacionados com tais esculturas registados na lei. Livro do Levítico capítulo 26 Vejamos o capítulo 26, versículo 1, do Levítico. Não fareis para vós outros ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura nem coluna, nem pureis pedra com figuras na vossa terra, para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Desde os dez mandamentos e ao longo de toda a lei de Moisés, Deus codificou o seu santo mandamento. Então, devemos perguntar a nós mesmos, embora as igrejas de hoje ergam a cruz como um símbolo religioso para servir a Deus, será que ela tem alguma coisa a ver com as questões da lei. Vejamos o capítulo 10, versículo 2, de Jeremias. Jeremias, capítulo 10, versículo 2. Assim diz o Senhor, não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosqueu madeiro, obra das mãos do artífice, com machado, com prata e ouro enfeitam, com pregos e martelos o fixam, para que não oscilam. Os ídolos são como um espantalho em pepinal e não podem falar, necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, e não está neles o fazer o bem. No versículo 5, está escrito como um espantalho num campo de pepinos, os seus ídolos não podem falar nem andar. A Bíblia compara o ídolo a um espantalho. São como um espantalho. Não os demais, eles não podem fazer mal nem bem algum. Deus descreveu claramente a questão dos ídolos desta forma. Atualmente, muitas igrejas no mundo ficam muito zangadas quando alguém levanta uma questão sobre a cruz. Mas será que Deus se agradaria da cruz ou da forma de a adorar e a venerar? Deus disse, não pode fazer mal nem pode fazer o bem. É como um espantalho. Não pode andar. Não é algo que é esculpido pelos homens e feito pelas mãos dos homens. Como é que uma coisa feita pelo homem pode fazer bem a alguém, ou mesmo causar algum dano a alguém? nunca devem ter medo dela. A Bíblia orienta-nos para esta consciência. Vejamos o livro do Deuteronómio, capítulo 27, versículo 15. Em Deuteronómio, capítulo 27, versículo 15, está escrito, Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominável ao Senhor, é muito detestável aos olhos de Deus, obra de artifício e a puserem lugar de oculto. E todo o povo responderá, Amém. Deus está a dar-nos um ensinamento claro para nos despertar para o facto de que as coisas que são moldadas e esculpidas por mãos humanas nunca podem ser abençoadas, mas são amaldiçoadas. Vejamos o capítulo 2, versículo 26, de Jeremias. Capítulo 2, versículo 26. Como se envergonham o ladrão quando o apanham, assim se envergonham os da casa de Israel, eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, que dizem a um pedaço de madeira, Tu és meu pai, e à pedra, Tu me geraste. Pois me viraram as costas e não o rosto, mas, em vinda à angústia, dizem, levanta-te e livra-nos. Onde, pois, estão os teus deuses, que para Ti mesmo fizeste, eles que se levantem se Te podem livrar no tempo da Tua angústia, porque os Teus deuses, ó Judá, são tantos como as Tuas cidades. Desde os tempos do Antigo Testamento até aos tempos do Novo Testamento, podemos confirmar que Deus proíbe qualquer forma de idolatria, mesmo até à época do Espírito Santo. No entanto, muitas pessoas ainda hoje consideram a cruz como um símbolo da Igreja e até mesmo como um objeto sagrado. No entanto, na Bíblia, qual é o ponto de vista de Deus acerca da cruz? Deus já profetizou sobre a questão da cruz no tempo de Moisés, durante o êxodo do Egito. Vejamos o capítulo 21 de Números. Vejamos o livro dos Números, capítulo 21, versículo 4. Então, partiram do Montor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Adon, porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto onde não há pão nem água e a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então, o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse, Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então, Moisés orou pelo povo. disse o Senhor a Moisés, faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Este é um acontecimento muito importante que ocorreu no deserto. Quando os israelitas se dirigiam para a terra de Canaã, embora a terra de Canaã não estivesse longe, Deus não os conduziu por nenhum atalho. Em vez disso, Deus conduziu-os por um caminho alternativo muito mais longo, através do deserto. Como a viagem para a terra de Canaã demorava tanto, o povo ficou exausto. Além disso, Deus conduziu-os por uma rota de ida e volta, por um caminho longínquo, quando teria sido muito mais fácil seguir a direito. Este é o motivo pelo qual as pessoas ficaram impacientes no caminho. Por isso, falaram contra Deus e contra Moisés. Falaram contra o líder e acabaram por ser mordidos por serpentes abrasadoras e chegaram a morrer. Nessa altura, Deus disse a Moisés, se queres salvar o povo, faz uma serpente de bronze e coloca-a no masto. Deus deu a sua palavra, quem olhar para a serpente de bronze viverá. surpreendentemente, quando os israelitas, que estavam à beira da morte por terem sido mordidos pelas serpentes abrasadoras, acreditaram na palavra de Deus e olharam para a serpente de bronze, puderam receber a graça de Deus e foram curados dos efeitos do veneno. assim, a partir dessa altura, as pessoas pensaram, a serpente de bronze salvou-nos. Se olharmos para a serpente de bronze, seremos capazes de sobreviver a qualquer doença. Quem olhar para a serpente de bronze poderá viver. os insensatos israelitas continuaram a adorar a serpente de bronze durante mais de 800 anos, pensando, quando os nossos antepassados olhavam para cima, todos eles viviam. A serpente não é uma criatura comum. Pensemos todos acerca disto. Será que algum poder mágico veio da própria serpente de bronze e salvou as pessoas? Ou será que foi devido ao poder da palavra de Deus quando ele disse, qualquer um que olhar para ela viverá? Eles não pensaram que foram capazes de viver graças ao poder da palavra de Deus. Pelo contrário, adoravam e veneravam a serpente de bronze, dizendo, quando olhámos para a serpente de bronze, surpreendentemente, vivemos. Está registado na Bíblia que a serpente de bronze era considerada sagrada e foi venerada durante mais de 800 anos. desde o tempo de Moisés até ao tempo do rei Ezequias. Confirmemos este facto indo ao livro de 2º reis capítulo 18. Vejamos o capítulo 18, versículo 1, de 2º reis. No capítulo 18, versículo 1, está escrito, No terceiro ano de Ezequias, filho de Alá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Adi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o posto ídolo. E, o que fez ele? Fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam o incenso e lhe chamavam Neustan. Até então, os israelitas tinham continuado a adorar a serpente de bronze que Moisés tinha feito. No entanto, quando o rei Ezequias destruiu os ídolos, deu-se uma grande reforma religiosa em Judá. O que os salvou naquele dia foi a promessa de Deus quando ele disse quem olhar para ela viverá. A serpente de bronze em si não tinha qualquer poder. Quando o rei Ezequias levou a cabo a grande reforma, ele eliminou todos os ídolos do meio do povo de Deus. Apesar de os israelitas, terem adorado a serpente de bronze durante mais de 800 anos, como se tratava de um ídolo, ele destruiu também a serpente de bronze. Quando o fez, Deus ficou muito contente com ele. Continuemos com o versículo 5. confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se apogou ao Senhor, não deixou de segui-lo e, o que guardou ele, guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Quais eram alguns dos mandamentos? Havia um mandamento, não adorarás os ídolos. O rei Ezequias cumpriu o segundo mandamento que dizia, não farás imagens nem esculpirás imagens conforme de coisa alguma. Versículo 7. Assim, foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva bom êxito. Deus abençoou e tornou-o bem sucedido em tudo o que fez. está escrito, estava com ele e nunca o deixou. Por isso, a questão da serpente de bronze está intimamente relacionada com a questão da cruz. No Novo Testamento, Jesus também mencionou e ensinou sobre a serpente de bronze que Moisés fez. Passemos para o Evangelho de João capítulo 3. Vejamos este ensinamento em João capítulo 3, versículo 14. Livro de João capítulo 3, versículo 14. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto. A serpente de bronze não é a mesma que Moisés levantou no deserto. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem, o que Jesus deve ser, ele, seja levantado. Isto significa que ele tem de ser levantado na cruz. Este versículo faz uma comparação entre a serpente de bronze que Moisés levantou e a cruz pela qual Jesus foi levantado. Jesus Cristo explicou sobre como seria crucificado na cruz, referindo-se ao evento que aconteceu há 3.500 anos. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. nesta época estão a acontecer as mesmas coisas que no tempo de Moisés, há 3.500 anos. As pessoas lembram-se da crucificação de Jesus por realizar tais coisas como fazer uma cruz de ouro e pendurá-la no espelho retrovisor do seu carro, pendurá-la nas paredes das suas casas, transformá-la num alfinete, usá-la como anel e até colocá-la ao pescoço como um colar. Irmãos e irmãs, quando Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, não foi porque a própria serpente de bronze tivesse algum poder mágico. Era apenas um pedaço de bronze. Eles não compreenderam que a palavra de Deus, quem olhar para ela viverá, era o que de facto o salvava. Eles pensaram, erroneamente, que a serpente de bronze era sagrada e tinha poderes místicos, pelo que adoraram e lhe ofereceram incenso. Não compreendiam quem era a verdadeira fonte da sua salvação. Jesus comparou a sua crucificação na cruz com o incidente da serpente de bronze. e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado. Como é que ele deve ser levantado? Na cruz. Atualmente, muitas pessoas acreditam que da cruz saem poderes místicos. É irónico ver nos filmes que sempre que estão a tentar expulsar o diabo, seguram uma cruz. No entanto, isto faz com que o diabo venha ter com a pessoa. As pessoas inventam o seu próprio conteúdo ficcional quando fazem filmes. Irmãos e irmãs, o que é que é mais importante, Jesus ou a cruz? O poder que nos dá a salvação veio da autoridade de Jesus ou da cruz? Veio de Jesus. No entanto, muitos cristãos hoje em dia consideram a cruz sagrada e adoram-na com a desculpa de que ela representa Jesus. Tal como os israelitas veneraram a serpente de bronze como algo sagrado durante 800 anos, muitos cristãos de hoje veneram e adoram a cruz. No tempo do rei Ezequias, Deus abençoou o rei Ezequias que quebrou a serpente de bronze e, a partir desse momento, permitiu que tudo o que ele fizesse fosse bem-sucedido. Isto não significa que ele recebeu muitas bênçãos de Deus. Jesus fez uma comparação entre a serpente de bronze e a cruz. Por isso, não seria mais agradável a Deus destruir a cruz da mesma forma que a serpente de bronze foi destruída. De acordo com todas as palavras do capítulo 10 de Jeremias, do livro do Levítico e do livro de Deuteronómio, está escrito não pode fazer mal nem pode fazer bem. Não tenham medo dela. ela não é nada mais do que um simples objeto. O que é importante é se as promessas de Deus estão contidas nele ou não. Deus não fez promessas nem atribuiu um significado especial aos ídolos. Então, por que é que há tantas cruzes nas igrejas hoje em dia? Elas insistem que, uma vez que Jesus Cristo foi crucificado na cruz, nós colocamos a cruz em memória do sangue santo que Ele derramou na cruz. Todos sabem o significado da palavra trauma. Quando sofremos algum tipo de acidente que provoca uma lesão física ou psicológica, isso não é considerado um trauma. Suponhamos que perdiam alguém que amavam num acidente de viação ou noutro tipo de acidente. A partir desse momento, gostariam de colocar a imagem ou uma réplica do carro ou qualquer outro objeto que tenha tirado a vida ao vosso antequerido em vossa casa. só de olhar para isso, lembrar-se-ão do terrível incidente. Assim, é natural que queiramos evitar ver tais coisas. No entanto, as igrejas de hoje são culpadas de cometer este ato ao colocar a cruz que levou Jesus a morrer na parede da igreja. E acerca da origem da cruz. A cruz só existiu depois de Jesus ter sido crucificado ou existia antes. Historicamente, nós podemos datar a origem da utilização da cruz como símbolo religioso desde o tempo do antigo Império Babilónico. Por outras palavras, podemos confirmar que a adoração da cruz foi transmitida do paganismo para o Egito e utilizada no paganismo ainda antes de 1400 a.C. algum tempo depois, passou para Roma. foi então, no tempo do Império Romano, foi desenvolvida e utilizada como instrumento de execução de criminosos. Não faz qualquer sentido que as igrejas considerem e venerem um instrumento de execução como um símbolo sagrado da fé religiosa. Deus disse, não podem fazer mal nem fazer bem. não tenhais medo deles, mas destruí-os a todos. Deus disse, os que o estabelecem em segredo são todos agomináveis. Se é detestável quando se fazem segredo, quanto Deus se deve enforcer ao ver as pessoas fazerem publicamente. No entanto, esta é uma prática comum das igrejas de hoje. Todos nós, hoje, devemos lembrar-nos e gravar as palavras de Deus, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Temos de reconhecer corretamente as questões relativas aos ídolos para que possamos dar glória a Deus. Elas também arranjam desculpas, dizendo, se não fosse a cruz, Jesus não teria derramado o seu sangue. assim, não deveria a cruz ser um símbolo muito sagrado. Arranjam desculpas como esta. É muito triste ouvir uma história destas. Se fosse por causa da cruz que Jesus Cristo derramou o seu precioso sangue, então e Judas Iscariotos, que vendeu Jesus por 30 moedas de prata para que fosse crucificado. racionalizariam eles que a mesma pessoa que causou a morte de Jesus deveria ser considerada santa e adorada hoje. E Pilatos, o governador romano, não foi ele que condenou Jesus a ser crucificado. Uma vez que ele também contribuiu para o sacrifício do precioso sangue de Jesus Cristo na cruz, devemos nós adorá-lo e servi-lo. Há muitas igrejas hoje em dia que dão essas desculpas enquanto adoram a cruz. No entanto, quando olhamos para os livros de Êxodo, Levítico, Jeremias e Deuteronómio, podemos ver que a cruz nunca pode ser um símbolo da nossa fé religiosa ou um objeto de culto. só o precioso sangue de Cristo derramado na cruz nos conduz ao caminho da salvação. A cruz em si não desempenha qualquer papel para nos conduzir à salvação. A própria serpente de bronze também não salvou os israelitas. E se Deus não tivesse dito, quem olhar para ele viverá. E se, em vez disso, Moisés fizesse o seu próprio plano, encontrasse uma haste e colocasse nela uma serpente de bronze e depois dissesse ao povo, olhem, acham que os israelitas teriam sido salvos. Nunca. Eles nunca poderiam ter sido salvos dessa forma. Portanto, refletindo sobre todos estes princípios e ensinamentos bíblicos, é errado considerar e servir a cruz como um símbolo sagrado, como as igrejas fazem hoje. Não será isto algo que nunca deveria acontecer? A cruz não era mais do que o instrumento de execução romano que levou Jesus à morte. Além disso, Jesus não foi o único que morreu numa cruz. Os ladrões de ambos os lados de Jesus também foram pendurados numa cruz e os criminosos romanos também foram pendurados numa cruz. É uma desculpa completamente absurda dizer, quando olho para a cruz, penso em Jesus. A cruz em si nunca foi um instrumento para a salvação da humanidade. é apenas o precioso sangue de Cristo derramado na cruz que nos conduz à salvação. Confirmemos-o no livro dos Efésios, capítulo 1. Vejamos o capítulo 1, versículo 7, de Efésios. No capítulo 1, versículo 7, diz, Vamos ler 1 Pedro, capítulo 1, capítulo 1, versículo 18. No versículo 18, diz, sabendo que não foi sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos lugaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Tanto Efésios, capítulo 1, como 1 Pedro, capítulo 1, dão-nos o mesmo ensinamento. Além disso, não há registro em toda a história do cristianismo que afirme que os santos da Igreja Primitiva adorassem a cruz. No entanto, por volta de 431 d.C., há relatos de que a cruz foi erguida em locais como capelas e pequenas salas de oração. Por outras palavras, esta é a prova absoluta de que nunca ninguém usou a cruz como símbolo da Igreja durante o tempo em que os apóstolos e os santos da Igreja Primitiva que acreditavam em Jesus estavam vivos. Tudo isto começou a acontecer por volta do ano 431 d.C. Foi um dos factos notáveis ocorridos entre os séculos IV e IV e V, quando a verdade de Deus começou a desaparecer completamente. o cristianismo começou a aceitar os vários tipos de costumes pagãos. Transformaram a festa romana, a Saturnália, no aniversário de Jesus. E outros costumes pagãos, como a cruz, começaram a mudar, um a um, o seu festuário do paganismo para o cristianismo. Embora usassem roupas de ovelha e dissessem acreditar em Jesus, por dentro estavam cheios de adoração por um Deus completamente diferente, o Deus Sol. foi nessa altura que surgiu a reverência da cruz. É por isso que em Osaias capítulo 4 está escrito o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Todos aqueles que não têm conhecimento serão destruídos. Adorar a cruz é um ato de idolatria. Alguns poderão pensar, é realmente um problema se eu tiver apenas um pequeno ídolo, será considerado como idolatria ou não. De acordo com os ensinamentos da Bíblia, está escrito que todas essas pessoas serão amaldiçoadas. Hoje, gravemos profundamente estas palavras da verdade nos nossos corações para pudermos entrar plenamente no eterno reino dos céus para onde o Pai e a Mãe nos estão a conduzir. Com isto, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado. Obrigado.